Salve, salve amigos do YouTube, Celso Knife aí mais uma vez com vocês, trazendo mais um bike vlog aí pelas ruas de São Gonçalo aí, né galera? Vou deixar aí mais uma vez o carrinho aí descansar, deixar o carro em casa, dar uma volta de bike, né? Que é menos estressante andar de carro pra mim só mesmo, né? Por necessidade, em alguma emergência, porque eu gosto mesmo, galera, de andar de bicicleta, né? E na minha antiga terra, na minha terra natal, andava muito de bicicleta, depois que eu vim morar pro Rio de Janeiro, né? As coisas mudaram, eu abandonei andar de bicicleta e o que me fez voltar, né? Me fez acender de novo a paixão por andar de bike, né? Foi alguns documentários que eu andei vendo aí, né? Todo esse programa, né? Que tem aí no exterior, principalmente na Europa, né galera? A gente sabe aí que na Europa, hoje as pessoas, elas estão deixando, né? Os seus carros em casa, estão andando, as pessoas, elas estão andando mais de bicicleta hoje, né? Incrível porque lá na minha terra natal, lá no Amapá, o importante pras pessoas é ter um carro, né? Ter um carro, eu também achava muito importante, porque eu sempre andei de bicicleta a minha vida toda, né? E sempre tive a necessidade de ter um carro, né? E hoje, né? Eu vejo diferente, porra, andar de bicicleta é uma coisa que ficou no passado, mas não. Eu acho que a bicicleta, eu acho que quando se fala em termos, quando se trata em termos de mobilidade, né? De transporte, eu acho que a bicicleta visa realmente o futuro hoje. Tanto porque, né, existem, inclusive, é matéria hoje de faculdades, né? É uma preocupação mundial hoje, né? Quando se trata de transporte, né? A gente sabe que no futuro, cara, não vai ter... Cada dia tá mais complicado você andar de carro. Fora que, fora o roubo do governo, fora as burocracias, as leis que não funcionam, é cheio de leis aqui, por exemplo, na minha cidade é cheio de leis que não funcionam e eles só querem cobrar. Mas, né, pecam em vários aspectos, como, né, pavimentação que não presta, né? Eles inventam várias, várias artimânias, existem várias artimânias pra tirar o dinheiro, né? Pra fazer o seu carro não passar na vistoria, isso, aquilo, outro. A gente sabe como é que funciona o jeitinho brasileiro, né, galera? Por isso, eu resolvi deixar o carro em casa e voltei a andar de bicicleta de novo, né? O incrível, né, tava até conversando comigo, meu, galera, o incrível hoje, por mais que você tenha um carro zero, você tenha um carro zero, mas é difícil você passar numa vistoria. Principalmente aqui na minha cidade de São Gonçalo, não só em São Gonçalo, mas com muitas cidades, principalmente metrópoles no Brasil, né? Você tem que molhar a mão de alguém, sempre tem uma pilantragem, sempre tem uma falcatrua, né? Sempre tem um esquema que você é um... Por exemplo, galera, todo mundo, praticamente todo mundo que eu conheço aqui, que dirige, que tem carro, né? Mesmo sendo um carro novo, todo ano, essas pessoas, elas têm que molhar a mão de alguém, têm que dar um dinheiro pra algum, Entende? Pra alguém, entendeu? Lá dentro, pra poder trazer seu livro, seu documento, porque sempre eles inventam alguma coisa. O seu carro pode estar ali, pode ter saído da loja, eles vão inventar alguma coisa e seu carro não vai passar na vistoria. Então, né? Na minha opinião, galera, carro é uma necessidade hoje, a gente sabe, é uma necessidade. Carro não é mais uma questão de luxo, é uma necessidade, mas, como a própria palavra já diz, necessidade. Pra mim, só em últimos casos, uma emergência, ou ter que levar alguém no hospital, ou ter que fazer uma consulta, ou fazer algo muito importante. Porque, pra mim, andar de carro, dirigir, é só me traz aborrecimento, só me trouxe aborrecimento até agora, né? Você tem, fora as multas ilícitas que você tem que pagar, fora o IPVA, que você tem que pagar todo ano, entendeu? Você tem o seu carro entre aspas, porque se você parar de dar dinheiro pro governo, eles vão tomar seu carro mais cedo ou mais tarde, né? Fora o que? O que mais, né? Vários aborrecimentos, né? Gasolina que você gasta, estacionamento, você vai resolver qualquer coisa, não sei, última coisa. Você vai, por exemplo, passear com a sua família. Hoje, você quer saber de uma coisa? Hoje eu nem tiro o carro de casa pra passear com a família. Eu prefiro chamar Uber, né? Que é muito mais barato e muito mais confortável. E você paga muito menos, né? Porque se você sai com o seu carro de casa, porque você quer ostentar, você quer... Você quer fazer graça, você quer mostrar pra todo mundo que você tem carro e você sai com a sua família. Mas aí, você gasta gasolina, você gasta um absurdo de estacionamento que é no shopping sempre, né? E andando de, por exemplo, vou dar um exemplo, né? De Uber, né? Hoje. Todo mundo tá andando de Uber. Você paga muito menos, muito menos. Você tem, né? Uma resposta muito rápida. Você solicita e em três minutos o carro tá na porta da sua casa. E muito mais confortável. Mas fora isso, galera, né? Pra mim, andar de bicicleta hoje é uma questão, né? Não só de custo, mas também de saúde, né? Porque você tá aqui, você não tá gastando nada. Ninguém tá cobrando nada pra você andar de bicicleta. E você tá mantendo a sua saúde e forma, né? É muito bom, galera. Eu vou deixar um documentário chamado... Um documentário que eu vi muito lindo de um engenheiro ontem, né? Que ele resolveu... É um coroa já. Ele resolveu fazer uma aventura. Atravessar um continente. Atravessar um país lá da... Não sei se é Malásia. Não sei. Eu vou deixar no documentário aí na descrição. Achei muito lindo o documentário de um doutor, de um engenheiro que resolveu pegar... O cara quase me bate aí, ó. O retardado aí veio embalado aí, ó. E olha o gás! Então, voltando à história lá do engenheiro, o doutor, muito bem sucedido, que resolveu pegar uma bicicleta e atravessar um continente sozinho, né? Atravessou um país sozinho. Muito legal, né? Muito... Mostrando os lugares. É isso aí, galera. Aí na descrição, um forte abraço a todos e... Fique com Deus. Fui!